Fala pessoal, hoje é sabadão, eu tenho certeza que você quer fazer um prato rápido aí e que vai deixar a sua família muito satisfeita, que é muito gostoso e muito fácil de fazer um prato com batata Hoje a gente vai fazer batata gratinada, sim, mega gratinada no forno com muito queijo meus amigos Essa receita é deliciosa, acompanha muito bem aí qualquer coisa que você fizer De repente só batata gratinada e uma carne, um frango, alguma coisa, já fica perfeito, você não precisa fazer mais nada, tá bom? Então, todos os ingredientes na descrição do vídeo aqui no YouTube e vamos lá Pra começar eu descasquei aqui as nossas batatas e agora o que a gente vai fazer? O primeiro passo é cortar elas bem finas, não é pra você cozinhar antes, tá bom? Elas vão cruas, é uma receita prática E a gente vai cortar o que? Mais ou menos, ó, meio centímetro de espessura, tá vendo? As nossas batatas Então vamos lá, vamos cortar todas agora até terminar todas essas 5 batatas que eu vou usar aqui Então vamos lá Agora que a gente já cortou as nossas batatas em lâminas, olha aqui que maravilha Toda laminadinha, tá vendo? Tudo cru ainda, tá? Lembrando, não cozinhei nada Porque como ela tá fininha, ela vai cozinhar no forno junto com toda a nossa receita, tá? Então, ó, aqui eu tenho o creme de leite fresco e é muito importante você usar o fresco Que é aquele que você acha na geladeira lá do mercado Que é pra não talhar, tá bom? A sua batata gratinada E aqui requeijão e parmesão que a gente vai usar por cima depois pra dar um gratinado e um sabor mega especial Ah, tô esquecendo de uma coisa muito importante que é o sal Tá, ó, o sal eu já vou deixar aqui no jeito Então vamos lá Que como é que a gente monta aí aqui a mussarela, né? Mussarela que eu comprei ralada, mas se você não quiser achar ralada Você pode fazer elas em tiras também É só colocar as tiras de mussarela, as fatias, né? Normal, igual você compra em qualquer mercado Aqui já por cima, tá bom? Então vamos lá Vamos começar fazendo uma caminha, ó De batata por toda a nossa travessa E a gente vai repetir esse passo até terminar as batatas depois, tá? E é como se fosse um pavê, vai, digamos assim, de chocolate, né? Só que a gente vai fazer de batata com, em vez do creme, vai ser o nosso creme de leite Em vez daquele creme branco, tá bom? São camadas, igual uma lasanha Ó, a gente fez aqui a primeira camada de batata Aí a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o nosso creme de leite fresco, ó Só um pouquinho assim mesmo, ó Só meio que regando, ó, elas, tá bom? Olha que maravilha Isso aqui dá um sabor, meus amigos Isso que vocês não fazem ideia, ó Ó, colocou aqui, ó, as colheradinhas de creme de leite, ó Aí a gente pode vir aqui com o sal E dar uma... E em cada camada a gente, ó Fazer aqui uma... Colocar uma pitadinha de sal, ó Pra nossas cebolas... Pra nossas batatas ficarem bem salgadas E agora, ó Queijo, mussarela na camada Olha que maravilha Isso aqui tem como ficar ruim? Não tem a menor chance, né, meus amigos? Ó, agora... Pronto, olha que maravilha E agora a gente vai repetir Essa mesma camada que eu fiz Até chegar no topo, tá bom? Então vamos lá Eu vou acelerar o vídeo pra vocês verem Então vamos lá Agora, batata de novo Depois creme, sal e mussarela Até acabar todas as batatas Vamos lá Bom, chegamos na última camada E agora é só finalizar, tá bom? Coloquei mais um pouquinho agora Só uma salpicadinha de sal Porque não coloca muito Porque a gente vai colocar parmesão, tá bom? Então dá uma boa maneirada aí no sal E agora a gente vai vir com o nosso requeijão Olha só E aí agora a gente vai espalhar o requeijão Aqui por cima, ó Espalha com bastante cuidado Pra ele não movimentar suas batatas, tá bom? Ó, vamos espalhar todo o nosso requeijão Prontinho E agora a gente finaliza com o nosso parmesão Tá bastante parmesão aqui por cima De toda, agora, o nosso prato, ó Cobrindo todo esse delicioso requeijão Que a gente acabou de colocar Olha que delícia que vai ficar, meus amigos Isso aqui só pode ficar maravilhoso Eu queria que vocês me ajudassem Compartilhando esse vídeo no Facebook de vocês Vocês também concorrem ao livro da Ana Maria Blog Compartilhando o post da Flopê Então ajuda a divulgar Porque é muito deliciosa essa receita Olha que maravilha, ó Sente esse drama E agora Com essa beleza aqui, ó Já cheia de parmesão E cheia de queijo A gente vai levar no forno Pré-aquecido a 180 graus Por 40 minutos 40 minutos vai ser o tempo ideal Da nossa batata cozinhada Os queijos derreterem E do nosso queijo aqui de cima gratinar, tá bom? Então eu vou levar lá 40 minutos eu volto E mostro pra vocês no detalhe de pertinho Como é que ficou E chegamos ao final de mais um vídeo Olha meu amigo, olha isso Fala sério Não, dá licença Que eu não aguento mais esperar Eu vou ter que pegar aqui, ó Ai, tá quente Ó, sente esse drama Ô, louco Olha isso, meus amigos A batatinha O queijinho Olha que maravilha Ah, meus amigos Vamos agora Provar Essa delícia Ai, tô salivando A boca tá assim, ó Tá muito quente, né? Olha Cortar aqui, ó Olha, essa aqui tá perfeita Ajustar Ó, sente esse drama Dessa batatinha aqui Que eu peguei, ó Gratinadinha E agora Vamos ver se essa receita Está aprovada E se está uma delícia Vamos provar Tá quente, mas tá maravilhoso, meus amigos Nossa, muito, 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 muito delicioso Tá bem quente Mas tá, ó Maravilhoso Meus amigos Façam na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Só soprem Senão vocês vão se arrepender Hum Fica deliciosa No ponto perfeito Pra você comer E se maravilhar Olha só Então é isso Muito obrigado A todos que assistiram esses vídeos Se inscrevam no Meu Maria Blog Nos segredinhos Assistam os dois vídeos aqui Tá aparecendo os bloguinhos aí Pra vocês clicarem E, ó Até amanhã Numa próxima receita Maravilhosa Às oito da noite Valeu Fui Tá muito Tô emocionado Hum Hum Tchau 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 Obrigado.